O Brasil clama pela redução da maioridade penal, uma política de defesa da família. Aqui não terá mais lugar para a corrupção e seu Lula da Silva, você vai apodrecer na cadeia. Candidato, o povo não é bobo, candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação. Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Noite de domingo, Dilma Rousseff está reeleita oficialmente para a presidência da República. Chega! Fora PD! Fora Dilma! E onde o Lula tem de estar, ele tem de ter prisão preventiva. O que tem um partido de ditadores, o que tem um partido de psicopatas totalitários. 3, 2, 1, pela paz do Brasil! O Brasil, 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 o Brasil. Bom, deixando a política partidária de lado, né, Eliana, isso que é uma demonstração de fé no Brasil e de vontade de mudar. Afinal, a força não precisa ser mostrada com violência, não é verdade? Inicialmente o movimento, ele foi crescendo através das redes sociais, as pessoas iam mandando mensagem pelo Facebook, a gente ia criando grupos de WhatsApp. E evitar qualquer início dito mundo. Nós temos que afastar essa facção criminosa encarnada no PT e nós no país. O senhor Gil Jair Bolsonaro, e a partir dessa data, senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Falta, portanto, um voto de Anas. Comendado de estudo. A repressão está aumentando e se eles ficarem vai aumentar cada vez mais. Contra a massa pobre da população, contra a democracia e contra o Brasil. No momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Vamos perguntar a mão. Quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não? Para ter uma ideia, João, como que as pessoas pensam... Quem de vocês acha que vai mudar o país ou não? Que vai mudar. Por favor, quem acha que a Lava Jato não muda o país? Eu quero cumprimentá-los pela maneira como vocês fazem política, pela consciência patriótica que vocês têm de que o futuro está em nossas mãos. Daqui a pouquinho, vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. O Brasil clama uma política de defesa da família contra o malfadado kit gay, contra a indústria de demarcações de terras indígenas, que sufoca a nossa agricultura. E a primeira mulher, justamente, a sofrer um golpe de Estado, é pensar também que existe um golpe patriarcal em curso, né? Em que retira as mulheres do seu papel de protagonista. Talvez, daqui a um mês, um ano, dois anos, três anos, ter novamente a possibilidade de reconstruir o país em novas bases. Elino, 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 Elino Obrigado.